O que é o Jovem Pan? As músicas do Paulinho Gogó, inclusive, é tua. As músicas dos personagens da praça também. Que legal. As do Paulinho Gogó. Eu comecei a fazer as músicas da praça do Paulinho Gogó, as minhas. Bate palma aqui comigo, é só vitória. Quem não tem dinheiro quanto história, se liga em mim que comigo o negócio é sério. Tudo o que eu falo é fato venéreo. Hoje teria fato venérico, né? É. Eu tô contando história e não dou ponto sem nó. Quem é que faz a alegria do povo? É o Paulinho Gogó. A da Marley Cevada é minha. Sou a Nina, bonitinha. Eu pergunto pra valer. Fique atento, tio Carlos. Com o que eu vou dizer? Nada a ver. Do deputado João Plenário também, eu que compus, né? Tu fez ponte de novela também. Eu fiz pra trilha sonora. Tem um montão de trilha sonora lá do SBT. Chiquititas, Carrossel, Cúmplice de um Resgate, Carinha de Anjo e tem uma outra lá que eu não me lembro o nome agora. Do Carrossel, o que é? Trilhas incidentais. Tá. Trilhas românticas, aventuras. Tá. Então a cena romântica aqui tem aquela trilhazinha romântica, tá? A gente tá fazendo um negócio correndo aqui, tem que sair correndo. Aquela trilha de aventura, de suspense, de terror. Tem um monte. Então o que que veio primeiro, cara? Ser comediante ou a música? Meio que paralelamente, né? A gente já fazia humor, deve ter sido contigo assim também, no colégio, brincando. Só que eu não sabia que era profissão. E quando eu não... Tu era o piadista da turma. É, ficava de brincadeira lá atrás, no fundão. Mas eu sempre prestei atenção, eu sempre fui bom aluno. Então eu fazia... Todo mundo vai falar isso, cara. Eu sempre fazia bagunça quando tava tudo dominado, entendeu? Opa, a matéria tá dominada. Então eu ficava ali brincando. Mas eu não sabia que isso era uma profissão, nem que poderia virar uma profissão. Quando eu não pude mais seguir, né? Tentar ser jogador de futebol, eu sempre quis ser algo diferente. Eu já fui office boy, igual você foi, né? Fui das casas de Pernambucana, no Rio de Janeiro, ali na rua Dom Gerardo, na Praça Mauá. Até os 18 anos. Já fui, trabalhei na Petrobras, auxiliar de escritório. Já fui vendedor de tecido na Casa Leotex. Então é um negócio engraçado do filme do Gogol do Paulinho, que eu vou te falar daqui a pouco, com o caso da Leotex. Como é que a vida dá umas reviravoltas, assim. A vida prega umas surpresas agradáveis pra gente, sensacional. E aí, cara, eu comecei a tocar violão. E tem umas passagens legais. Eu tava aprendendo a tocar violão. Meu pai pedreiro. Meu pai vendedor de panela. Acordava cedo no outro dia. Eu ficava tentando tocar violão ali, aprendendo. No pé da cama dele. Ele ficava puto da vida. Eu sou o Lúcio. Meu pai, 94 anos hoje. Cheio de saúde. Sou apaixonado pelo meu pai. Caralho. 94 anos. Lúcido. O nome dele é Lúcio, mas é Lúcido. Ele mora contigo? Ele mora com minha irmã. Ele mora com minha irmã. E fica direto lá no sítio comigo também. Então, eu comecei a pensar na possibilidade de fazer alguma coisa que eu pudesse me destacar. Alguma coisa que pudesse mudar a minha história de vida. Não tinha nenhum artista na tua família. Cara, só um tio emprestado que tocava saxofone. Tio Felim. Fora isso, nada. Hoje já tem mais algumas pessoas que já seguiram outros caminhos também. O que tu ouvia nessa época aí, cara, da tua família? Tá maluco. Tá maluco. Vai procurar um trabalho. Tinha um tio meu, seu Fidelis, cara. Tio Fidelis. Ele era muito rústico, muito ogro, né, cara? E ele não entendia isso de eu fazer teatro. Ele ficava, vai trabalhar. Ah, ele ficava tentando arrumar emprego pra mim em oficina mecânica. Eu ficava, né, desviando dele. Mas isso porque ele gostava muito de mim. Ele tinha um carinho muito grande e ele não entendia o negócio de teatro. E aí, eu seguindo ali em frente. E minha irmã também tinha uma preocupação comigo. Maria Lúcia. Fala, olha, você vai fazer 30 anos. Ela trabalhava nas casas da Leotex. Onde eu vim trabalhar depois. Você vai trabalhar. Você vai fazer 30 anos. Você não vai ter dinheiro pra constituir família. A vida passa rápido. Mas eu tinha aquela perseverança. Acreditava que ia conseguir. E graças a Deus eu consegui. A tua formação musical, você lê músicas? Partitura, não. Eu tenho uma musicalidade muito grande. Você é o músico de ouvido. É. Eu tenho o Nilo Pinta, que trabalha comigo, que faz os arranjos. É um arranjador maravilhoso. Ele é músico mesmo. Porque quando você fala de jingles, de vinhetas e tal, é uma coisa de criação. Eu faço a melodia. Mas quando você fala de trilhas incidentais e tal, isso daí já é um troço do trilheiro mesmo. Mas por exemplo, como eu tenho uma musicalidade legal, não sei se é maravilhosa, mas é legal que dá pra fazer. Às vezes me ocorre uma melodiazinha, tipo de humor. Eu pego no WhatsApp e o Nilo, faz um arranjo pra essa melodia, pra essa ideia. Faz de boca. E como ele já tem uma... Ele trabalhou na Rádio Tupi comigo. Como ele tem um sincronismo muito legal, um entendimento muito grande comigo. Meu amigo particular, ele pega e manda, bicho, com um arranjo todo do jeito que foi. Você entrega um Fusca e ele manda uma BMW. Exatamente, exatamente, cara. Então eu fiz, deve ter umas 300 trilhas no SBT das novelas. Porra! Caralho! E em algum momento você, que vocês falaram, né, tem essas cobranças de família e tal, em algum momento você teve uma banda, assim, que você quis fazer coisa musical? Tive banda, cara. Eu sou muito fã do Nenhum de Nós. Nenhum de Nós, o... Né? O tempo passa e nem tudo fica. A obra inteira de uma vida. Camila Rá. Então eu sou muito fã deles. Sempre fui, uns e outros, engenheiro do Havaí, essa galera toda. E eu resolvi montar uma banda. Eu comecei a estudar. Só os gaúchos. Eu comecei a estudar. Eu comecei... Não, uns e outros eram daí do Governador. Eu comecei a estudar música na Escola de Música Vila Lobos, que não dei prosseguimento. Clássico! A obra do Tony Platão, era meio nessa linha. Eu conheço o Tony Platão, era nessa época, do Ojeriza. Sim, é marido da coreógrafa. E eu resolvi montar uma banda de rock, cara, para fazer o vocal e tocar a guitarra base. E eu queria um nome no mesmo segmento de Nenhum de Nós, Uns e Outros, né? E aí eu tive a ideia de botar o nome de Todos Iguais. Principalmente porque eram todos muito diferentes, não tinha semelhança nenhuma. E fiquei um bom tempo com essa banda de rock, Todos Iguais, mas depois seguiu o meu caminho. Os parceiros de banda, tu achou tudo no Vila Lobos? Não, só o Alexandre que começou a estudar lá também. E o Flávio e o Wellington, não, eram de outro local. Mas eu tive esse começo, né? E aí, musicalidade, comecei a fazer as trilhas, jingos, ainda para a Rádio Tupi, as vinhetas da Rádio Tupi. E eu fui seguindo por esse caminho. E aí, praça é nossa. Antes, escolhendo o professor Raimundo, então... Cara, é um bom nome para a banda de japonês, né? Todos iguais, todos iguais. Eu falei isso para o Tendi Corrêa lá do Nenhum de Nós. Contei essa história para ele.